Oi povo! Tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é mais um da série de cabelos que vocês amam Vocês vivem perguntando o que eu faço no cabelo, qual tratamento que eu estou usando que meu cabelo está crescendo e hoje é mais um vídeo sobre eles Só que dessa vez, gente, eu não fiz esse procedimento no meu cabelo Porque eu já tinha feito um outro procedimento que vocês vão ver em outro vídeo Então eu não podia estar fazendo esse que eu fiz agora Deu pra entender? Deu, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei minha mãe e fiz esse procedimento no cabelo dela Bora saber o que foi que eu fiz no cabelo dela? Bom, gente, se você estava curioso pra saber o que eu fiz na minha mãe Nada mais é do que uma progressiva Sim, a gente gosta, tá, gente? Deu cabelinho liso A gente respeita todo mundo que gosta de ter os seus cachos naturais Eu acho lindo, maravilhoso nos outros Pra mim, eu não curto E minha mãe também não Então ela já estava há muito tempo querendo que eu fizesse alguma coisinha no cabelo dela E aí eu recebi, como vocês já viram no outro vídeo do Defense Packs Platinum Que eu vou deixar ele aqui Eu já tinha recebido alguns produtos da Loon Cosmético Entre eles, tá, essa progressiva aqui de Tamarindoor Da Emily's Loon Cosmético Que é um produto, como vocês sabem Eu já tenho dois vídeos de progressiva deles aqui E é um produto que eu adoro Os produtos da Loon, pelo menos até agora, não me decepcionaram Pelo contrário, eu só tenho... Todo mundo que eu já apliquei Como tem um vídeo que eu apliquei no meu cabelo, no da minha irmã No outro eu apliquei sozinha no meu cabelo E eu só tive ótimos resultados, tá, gente? A durabilidade também do produto no cabelo é ótima Então, vou deixar de blá 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 E vou mostrar pra vocês o passo a passo no cabelo da minha mãe Como que faz É muito fácil, gente É passo único Então você não precisa ficar se matando e lavando, pranchando, secando Passa outro produto Não, passou o produto Lavou, pranchou, secou Tá pronto, entendeu? O processo é muito fácil Eu vou mostrar pra vocês agora Bom, gente Então, bora começar O cabelo da minha mãe tá assim A raiz dela tá bem inchado, ó Como vocês podem ver E o cabelo dela tá bem ressecado Mas bem ressecado mesmo Agora eu vou mostrar pra vocês um pouco a frente, ó Essa frente do cabelo dela é que tá branco A gente vai pintar depois Mas, ó, como vocês podem ver Tá bem ressecadinho mesmo o cabelo dela Primeiro passo, gente É você pegar Lavar seu cabelo com shampoo da sua preferência Se seu cabelo estiver muito sujo Se não, você nem precisa lavar E aí você vai passar o produto com o auxílio de um pincel E depois vai alinhar Mecha a mecha com o pente Mechas finas, tá, gente? Não esquece Depois você vai deixar o produto agir no seu cabelo Por 30 minutos E depois de 30 minutos Você vai vir fazer uma escova lisa Sem nenhum segredo, tá, gente? Só pra retirar o excesso do produto Você vai lavar Depois de ter feito uma escova lisa no cabelo inteiro Esse é o resultado Gente, olha a diferença já da raiz da minha mãe Só com a escova Depois disso A gente começa a pranchar o cabelo Tem que ser mechas bem fininhas, tá, gente? 20 vezes em cada mecha Esse passo é muito importante, gente Então não pulem esse passo, tá? 20 vezes cada mecha Bem fininha, tá bom? E agora eu venho com o resultado pra vocês Fala sério, gente Ficou muito lindo o cabelo dela Ficou com lisa super natural Ela ficou super feliz Ela só não ficou mais feliz Porque a raiz ficou branca na frente Mas isso a gente corrige depois E aí, mãe? Você gostou do seu cabelo? O que você tem a dizer? Amei Ficou muito legal Gostei O que você acha dessa progressiva? Ficou muito boa Ó, meu cabelo tem que cor Tá com efeito de liso natural, né, mãe? É Ficou muito lindo Aí semana que vem a gente vai pintar Porque a raiz dela já tá bem branquinha, ó Aí semana que vem a gente pinta Vai ficar top Olha Amei Dá tchau, mãe Tchau Tá vendo só, gente? Como o cabelo da minha mãe ficou lindo Ficou incrível Meu, essa progressiva é muito, muito, muito boa E o melhor de tudo é que vocês sabem, né? Como eu já disse nos outros vídeos As progressivas da Lung Cosmetics São 100% orgânicas Elas não possuem nenhum tipo de formol Nem nenhum produto desse tipo Então ela não arde o olho Ela não arde o nariz Ela não arde a cabeça Ela não arde nada E essa forma que ela faz com que os fios Fiquem muito mais realinhados É graças aos aminoácidos Que vem nos componentes dela, tá? Sem tirar que o pH dela é muito baixo, gente É de 2,5 Então é muito bom, né? Por ela ter esse pH tão baixo Ela facilita com que os fios Tenham um realinhamento perfeito Claro, de acordo com o procedimento certinho Que é escovar, pranchar 20 vezes cada mecha Tudo bonitinho, né, gente? E o legal dessa progressiva também É o quê? É que ela pode ser usada Tanto em cabelos já pintados Ou com luzes, com mechas Porque ela não vai desbotar o seu cabelo E isso é muito incrível, né? Então quer dizer que o quê? Se você já tiver com o seu cabelo com luz E você ficar com medo de usar E ficar com medo de manchar Pode usar tranquilo Porque não vai manchar Ou se você já tiver acabado de pintar E também ficar com medo de desbotar Pode passar que também não tem problema Ou então pode ser ao contrário Vamos supor que você quer pintar E fazer a progressiva no mesmo dia Você também pode Você pode pegar, fazer a progressiva e pintar No caso da minha mãe, gente Eu não pintei no mesmo dia Porque ela não tinha tinta Ela comprou a tinta agora Então a gente vai pintar depois Mas se minha mãe tivesse a tinta Eu tinha feito a progressiva E tinha pintado no mesmo dia, tá bom? Então é isso, meninas Esse é o vídeo O vídeo foi uma misturinha De dando uma repaginada na minha mãe E mostrando essa progressiva maravilhosa Pra vocês da Loon Cosméticos Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Vai lá no site da Loon E garanta já sua progressiva Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo O Facebook da Loon O Instagram E a loja online também Pra vocês estarem lá conferir Lá tem vários outros produtos Como o Defense Tem outro tipo de progressiva Tem uma linha diária também De tratamento Que eu ainda não testei Mas eu vou testar em breve E falo pra vocês como que é Tem vários produtos Acho que vocês vão gostar bastante Então é isso, meninas Esse é o vídeo Se você gostou Dá aquele like pra mim E se inscreve aqui no canal Que toda semana Vocês sabem que tem vídeo novo Né, gente? Tô tentando postar Toda quarta e sábado Só que às vezes, gente É muito corrido Minha vida Assim como de todo mundo Né? E eu não consigo Mas eu tô me esforçando bastante Pra toda quarta e sábado Ter vídeo novo aqui pra vocês Tá bom? Então é isso Se inscrevam no canal Não esquece de clicar naqueles sininhos Ah, que sininho Tentem de notificações Então Pra vocês não perderem Nenhum vídeo aqui no canal Tá bom? Então é isso Beijos Fiquem com Deus Me fala aqui nos comentários O que vocês acharam Do cabelo da minha mãe Se ela ficou gata Que eu vou mostrar pra ela Ela vai ficar super feliz De ver o comentário de vocês Tá bom? Então é isso Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau